Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elton para o canal Rei das Suculentas Pessoal, desde já já peço a vocês para se inscrever no canal Pois nosso canal é um canal novo, estamos aí começando agora Se você puder estar se inscrevendo, compartilhando Fico muito feliz, deixe aí o seu comentário, ajuda nós compartilhando, comentando aí Muito obrigado a todos Hoje pessoal, o nosso intuito do vídeo é eu estar explicando a vocês Quatro motivos aí, porque as suculentas de vocês não estão desenvolvendo Tá? Então bora lá Bom pessoal, o primeiro motivo é Substrato Verifique seu substrato, se ele está um substrato leve Se está com uma drenagem Se as raízes estão bem Tá? Se as raízes não estão com nematóide, não estão com colchonilhas de raiz Verifique isso Esse é o primeiro passo Para você estar vendo se as suculentas de vocês estão bem Tá? Primeiro passo é esse Pessoal, vamos lá então para a segunda dica A segunda dica pessoal, é o vaso Tá? Vaso pequeno, vaso menor, suculenta cresce mais rápido Tá? Essa é a segunda dica Um vaso de acordo com a suculenta vai crescendo, vocês vão trocando de vaso Tá? Então é isso aí A segunda dica é o vaso Pessoal, a terceira dica A suculenta de vocês não estão crescendo É Sol Sol intenso Faz com que as suculentas fiquem minguantes O que é a suculenta ficar minguante? Ficar compacta Suculenta sempre ficar assim, ó Deixa eu ver se foca Suculenta sempre ficar com as rosetas menores Porque o sol intenso, pessoal, faz isso Com que a suculenta não cresça Ela cresça, mas cresça lentamente e sempre fica compacta Tá pessoal? É isso daí Então, essa é a terceira O sol faz com que a suculenta sempre fica compacta E o crescimento da sua suculenta é lento Pessoal, então o quarto Quarto é quinto já Já me perdi Então, mas bora lá Vou dar na dica pra vocês Pessoal, o quarto motivo É da suculenta que vocês Às vezes não estão desenvolvendo Adubo As suculentas precisam de adubos Para desenvolver Tá pessoal? Para desenvolver e ter suculentas grandes aí Mais rápido aí na coleção de vocês Suculenta saudável Um adubo deixa a suculenta feliz Tá? Você consegue perceber que a sua suculenta tá feliz Porque ela começa a dar flores Desenvolver Tá pessoal? Pessoal, o quinto motivo é Troca e decapita Sempre vai decapitando Que as suas suculentas vão desenvolvendo Ela está numa meia sombra Meia sombra ajuda a suculenta a desenvolver mais rápido Tá pessoal? Meia sombra A suculenta tem um desenvolvimento mais rápido na meia sombra Suculenta na meia sombra cresce mais rápido Suculenta na meia sombra Dá para você fazer decapitação de corte Tá? Então meia sombra é ótima aí para a suculenta Se vocês desenvolver Suculenta não está desenvolvendo Olha o substrato Se for o vaso de barro É porque o vaso de barro ele seca mais rápido Entendeu? Se o vaso de barro seca mais rápido O vaso de barro só seca quando o substrato está todo seco Então o vaso puxa a água do substrato E até evaporar tudo Tá pessoal? Então vocês verificam aí Raízes Retira também sempre as folhas de baixo Que aí vocês vão estar fazendo com que as plantas de vocês Vai estar produzindo outras folhas secas Vai estar desenvolvendo mais rápido Então é tudo isso daí É um dos motivos aí Porque a suculente vocês não estão desenvolvendo Substrato Olha se as raízes não estão com nematóides Observa isso tudo aí Que a suculente vocês vão multiplicar Igual essa doutor Cornélio minha aqui Esse doutor Cornélio pessoal Ele estava bem murchinho Bem minguante Eu coloquei quatro bolinhas de noz-moscote Olha para vocês ver tanto que ele ficou Olha tanto que ele ficou lindo Ficou muito lindo e reidratou Então pessoal O adubo é muito bom Então um adubo para a suculenta É muito bom É muito importante Olhar as raízes e trocar de substrato Colocar num vaso pequeno A suculente vocês vão crescer mais rápido Verifica aí com essas dicas que eu dei para vocês Que vocês vão ter suculentas grandes e lindas aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais Tchau, tchau Até o próximo vídeo pessoal